A Shivas Indian é uma empresa com três décadas de tradição e vem inovando sua produção artesanal com uma linha de produtos aromatizantes plenos de graça e criatividade. O óleo essencial de pimenta rosa é um excelente imunoestimulante, bactericida, fungicida e anti-inflamatório, auxiliando no processo de desintoxicação do organismo. O óleo essencial de pimenta rosa é um excelente imunoestimulante.